Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E hoje vamos falar sobre games, sobre arte, sobre a primeira exposição Art Game no Brasil que aconteceu esta semana no The Art, na Galeria de Arte do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E para conversar comigo sobre esse tema, eu tenho aqui o curador da exposição, que é o professor Roger Tavares. Ele é professor de Artes Visuais do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Está conosco para falar sobre esse tema. Professor, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. Muito obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Interessante a gente conversar um pouco sobre a arte, a ciência e esse espaço que é o The Art, de disseminação de vários conhecimentos por várias expressões artísticas, não é, professor? Sim, com certeza. Em sua formação, o senhor tem essas pesquisas bem voltadas para a área do ser humano, dessa interação. O mestrado estudou sobre o ser numérico, a busca de um mapeamento desses modelos humanos virtuais. Isso. No doutorado, videogames, não é, brinquedos do pós-humano. Já era a ideia do mestrado, mas foi difícil, não tinha muita entrada na academia para nessa época. Ah, entendi. Então já era essa a entrada dos games, já devia ter vindo um pouco mais cedo. O mestrado do mestrado é só sobre jogos, já, sobre personagens de jogos, né? Poxa, que legal. A academia ainda tem muito preconceito com isso. Hoje, bem menos, né? Mas ainda tem. Eu conheço vários casos de pessoas que têm projetos maravilhosos e quando chega na academia e o orientador vê que é sobre jogo, ele não quer fazer, não se sente seguro. Alguns não acham isso importante. Porque tem uma escassez de estudos sérios, digamos assim, nessa perspectiva. Porque o game parece, ainda que seja um entretenimento por entretenimento, né? E às vezes a gente até, como cientista, professor, tende a não aceitar essa condição, talvez primária, me corrija se estiver errado, do game. E aí, por isso que às vezes a gente tem esse preconceito acadêmico, professor? A gente costuma brincar que joguinho é coisa séria, né? Porque você tem joguinhos hoje, entre aspas, né? Que eles se proliferam, assim, eles vendem milhões e milhões de unidades, sabe? São formas de entretenimento, né? Ou formas de arte, ou formas de mídia, que são utilizadas por uma quantidade muito grande de pessoas, né? E como tudo que o ser humano produz, ela acaba afetando a cultura, né? Então, as pessoas que jogam, elas criam um ecossistema e isso acaba refletindo, de uma certa maneira, a nossa sociedade. Então, é importante que a academia volte os olhos para isso, que os cientistas, que os pesquisadores entendam a importância disso, né? Porque a gente chama de joguinho, porque é uma coisa gostosa, porque é prazerosa, né? Aquela coisa de ser... mas se você for ver a potencialidade disso em questões artísticas, sociais, culturais, isso é muito poderoso, né? E, na realidade, os games agora, no sentido mais estrito da palavra, o jogo do videogame, ele está tendo uma narrativa muito mais intensa do que antigamente, né? E olha que eu não sou tão velho assim, mas eu lembro dos meus primeiros jogos lá do Atari, do Super Nintendo, do Mega Drive, eram jogos que você entrava no ambiente do jogo e começava a jogar. Hoje tem narrativas, tem histórias, tem um enredo, né? Tem uma condição que talvez leve o game, a cultura do game, é um pouco mais... uma experiência mais intensa ou estou equivocado nessa colocação? Não, não, perfeito. Você tem vários tipos de jogos hoje. Você tem esses jogos com narrativas complexas, com fatos históricos, com complexidades, camadas de interação, né? E você tem jogos de explodir bolinha também, que são jogos fantásticos, né? Às vezes você está querendo esvaziar a cabeça, você pega nesses jogos e explodir bolinhas e é sensacional, né? Das frutas, né? Das frutas e docinhos, né? Outras vezes você quer um jogo com substância, né? Você quer chegar em casa e participar de um universo mítico, fantástico, realista, né? E aí você tem a possibilidade de pertencer a esse universo. Você não é mais um espectador como uma novela, né? Você toma decisões, a narrativa é guiada pelas suas ações, né? Então, eles... tem jogos hoje que eles criam esse universo pro jogador. O jogo é feito pro jogador, assim, poder participar dessas narrativas, né? E, claro, né? São jogos fantásticos, assim, tem pra todos os gostos, né? Tem gente que gosta de idade média, tem gente que gosta de futurismo, steampunk, dieselpunk e jogos antigos, né? Dentro desses jogos onde o jogador, ele tem uma experiência talvez mais criativa ou, quem sabe, até poética dentro dessa característica, né? E, pra isso, eu vou citar um jogo que, às vezes, o pessoal até tem um certo preconceito, que é o Second Life. Se é que ele é um jogo, né? Tem gente que termina... Como é que o senhor vê essa atmosfera desses jogos onde a gente entra e consegue ter, quem sabe, uma dinâmica de uma vida mais próxima da real? Ainda que o game, a ilusão, o imaginário seja também um real simbólico. Mas como é que o senhor vê também essa nossa vivência dentro desses ambientes virtuais, por exemplo? É, o caso do Second Life é o que você disse, é um ambiente virtual, né? Ele pode ser utilizado para fazer jogos, né? Aí, nesse caso, ele seria um ambiente de jogo, mas ele também pode ser utilizado para outras coisas que não são jogos ou tem pouca coisa de jogo dentro daquilo, né? No caso dos ambientes, vamos considerar, por exemplo, The Sims, que é um ambiente, mas é bem mais próximo de um jogo, né? Você pode criar suas próprias narrativas, né? Esse tipo de jogo é uma espécie de um papel em branco, né? Onde o game design organizou possibilidades e não ações, né? E aí o jogador vai ter um processo criativo em cima disso, né? Um que a garotada gosta muito hoje é o Minecraft, né? Que é um jogo fabuloso, assim, um ambiente sensacional, né? De muita criatividade, né? Onde eles se expressam, eles criam interações artísticas, criam interações sociais, né? E é um ambiente bastante jogável, assim, né? Então, são importantes esse tipo de ambiente porque eles permitem o jogador se expressar, né? É diferente de um jogo que o game designer, ele meio que projeta tudo, né? E você tem só aquele labirinto fechado. Pode até ser aberto, mas você tem coisas que você não pode fazer, coisas que você pode fazer mais, coisas que você pode fazer menos, né? Mas você já tem uma espécie de uma orientação, né? E alguns jogos são muito mais abertos, né? Como o Minecraft e tal, que você tem menos orientação, ele permite muito mais criatividade nisso, né? E esses jogos, hoje em dia, na indústria dos games, movimentam milhões, né? Talvez até mais do que a indústria cinematográfica, por exemplo. Mas como é que fica essa prática do jogo dentro dos seus estudos, né? O senhor também vai ver a questão da inteligência dos videogames no pós-doutorado, né? Isso. Próximo de entrar dentro dessa pesquisa mais intensamente. Porque, penso, os jogos, hoje em dia, são mais para os adultos, para os adolescentes, para as crianças. Parece que os adultos estão com o pezinho bem consolidado, né? Eu acho que tem jogo para todo mundo, hoje. Você tem clube pinguim para as crianças, você tem jogos para a adolescência, você tem jogo para quem não gosta de jogo, né? Aqueles jogos de ginástica, por exemplo, né? É um público que normalmente não joga, mas ele joga jogo de ginástica, jogo de música, né? Então você tem essa possibilidade, assim, né? Os jogos dos aplicativos, talvez para emagrecer ou para alcançar alguma meta, termina trazendo a dinâmica de jogos para a nossa vida, fora do ambiente virtual também, né? O nome disso é gamificação, né? É quando você pega conceitos que os game designers utilizam nos trabalhos deles, para jogos de entretenimento, e consegue aplicar isso em coisas que não são efetivamente para entretenimento, né? Então, um exemplo disso, acho que muita gente já viu, né? É você preencher formulários na internet, né? Tem coisa mais chata que preencher formulário. Todo site que você entra, você tem que ficar respondendo um monte de perguntas, né? Então, o que que muitas vezes essas pessoas fazem? Elas vão dando pontos para quando você responde as perguntas, elas vão criando barras de completar as coisas. Olha, você é 80% completo, né? Coloca mais coisas, né? Sites de avaliação, por exemplo, de viagens, restaurantes, hotéis, estão trabalhando bastante intensamente com isso também, né? Então, eles dão badges, né? Que são medalhinhos para quem vai cumprindo as coisas, né? Isso tudo vem da prática que os game designers têm de poderificar o usuário, né? Eles dão uma sensação de poder para ele, de grandiosidade, né? E esses sites, eles meio que fazem isso. Eles transformam a pessoa comum numa espécie de especialista, de detentor de algum conhecimento que os outros não têm, né? Eles se sentem bem com isso. Então, essa dinâmica de jogo mudou. Antes era, produzia com um direcionamento. Agora parece que tem um feedback, uma retroalimentação, algo muito mais intenso nessa perspectiva, não é isso, professor? Sim, sim. Hoje os jogos são mais complexos, né? Antigamente você tinha cartuchos de K-bytes, né? Hoje você tem jogos com gigabytes de memória, então você consegue colocar músicas, consegue colocar programas de televisão, né? Teve uma vez que eu me peguei jogando GTA, mas eu não estava jogando, eu estava assistindo a televisão do GTA. Ao invés de assistir a minha televisão, eu estava assistindo a TV do jogo para ver o que tinha de conteúdo lá dentro, né? Então, eles têm muito conteúdo, têm dez rádios para você ouvir músicas diferentes em cada rádio, né? Com propagandas, com tudo. São micromundos que as pessoas podem entrar dentro e participar mesmo. Dentro dessa atmosfera, como é que surge o conceito, então, da art game, né? E para a gente entrar nessa discussão, de onde vem esse conceito dentro dessa condição científica que às vezes nega essa própria existência dos jogos dentro da nossa cultura, né? O art game é uma exposição que eu já estava com a ideia dela há algum tempo, mas eu estava precisando de algumas motivações para fazer, né? E o pós-doutorado foi uma grande motivação para isso, né? Que a ideia é recolher, investigar e recolher materiais que não são utilizados nos jogos, né? Eles são utilizados durante o processo de criação, mas depois, normalmente, 90% desses materiais é descartado, é perdido, é jogado fora, praticamente. Então, aquele personagem que a gente vê no jogo, aquele logotipo que a gente vê no jogo, aquele cenário que a gente vê no jogo, ele passa por uma série de testes, né? De elaborações, de melhorias, né? Às vezes ele regride um pouco para ficar mais fácil, né? Que só as pessoas que fazem têm acesso a esse tipo de informação. E que, particularmente, é uma informação muito bonita, assim, né? Fiquei muito feliz de conseguir recolher esse material, né? Durante esse tempo. E você vê como as coisas vão evoluindo, você acompanha isso, né? Tem uma área de estudo que chama crítica genética, ou de crítica de processo, que é dedicada exclusivamente a esse tipo de... De construção. De construção do processo criativo. Porque você pega esse material e você tem condições de analisar o que tinha na cabeça do artista, né? Quais as ideias dele e o que ele conseguiu fazer no final. Então, você tem textos de crítica genética sobre a criação do Van Gogh, do Baudelaire, de todas essas pessoas que deixaram rascunhos de alguma maneira e as pessoas conseguem acessar esses rascunhos, né? E em games, até onde eu sei, eu não conheço nenhuma pesquisa desse tipo, né? Eu espero agora que com essa exposição, que ela vai rodar o Brasil e tal, que as pessoas se sensibilizem, que os pesquisadores passem a olhar um pouco melhor. Mas o conceito mesmo de art game, alguma outra pessoa o senhor já conseguiu encontrar? Ou é o senhor que está desenvolvendo essa arte? Essa criação, esse conceito? O conceito de art game é um conceito que eu estou trabalhando dentro do processo criativo do jogo, né? Então, você tem o que a gente chama de arte dos jogos, né? Que é essa produção de desenho mesmo, de processo, de croquis. E você tem o game art, que é outra coisa. A game art são artistas que usam os jogos como meios de expressão, né? Então, o jogo é como se ele fosse um material bruto que o artista refaz, retrabalha, modifica para ele expressar uma ideia dele, né? Então, tem esses dois movimentos de arte, né? A art game, ela está dentro daquela coisa que a gente não vê mesmo, que a gente sente no jogar, mas que a gente não vê. Não vê. A gente vai precisar fazer um intervalo, mas a gente volta sobre esses dois conselhos interessantíssimos para você de casa. Se você está gostando da entrevista, não saia daí. A gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, já, já. Até lá. É engraçado o programa gravado. É, não é? A dinâmica... Voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. A gente continua a conversar sobre arte game, game art, né, professor? O professor Roger Tavares, que ele é o curador da primeira exposição Art Game Brasil, que foi, na realidade, essa semana exposta aí para o público na Galeria de Arte do Departamento de Artes da UFRN. E agora vai seguir para o Brasil, né, professor? Antes de fazer essa pergunta, para onde vai? E eu acho que a gente pode resgatar essa ideia, né? Então, a sua pesquisa, ela tende a construir, levantar, analisar essa ideia de uma poética da criação, né? Veja se eu consegui entender. Seria a arte game. E o game art é quando o artista, ele passa a se expressar por meio do game. É isso? Exato. E aí, como é que a gente consegue, então, entender um pouco mais essa trajetória desse artista que constrói o cenário, que constrói o personagem, que desenha esses rabiscos e o que mais vai estar dentro dessa construção, dessa poética da arte através dos games, digamos assim. Bom, esse percurso é muito interessante. É isso que eu pretendo levar para o público, né? De eles verem como a ideia sai da cabeça da pessoa, né? Então, na exposição, por exemplo, ele vai ver rabiscos lá mesmo, com coisas escritas indicando como ele estava pensando aquilo, né? Então, tem um jogo, por exemplo, que a gente conseguiu fotografar as agendas, folhas de caderno, tudo que tinha aquelas ideias iniciais do jogo, né? Tem um painel de exposição, que ele mostra o desenho de um cenário com flechas ainda escrevendo armário gigante, cheio de brinquedos. Essa é a imagem que a gente tem, né? Essa é uma delas. Tá, então a gente vai colocar para você em casa, falar um pouquinho dessa imagem. Professor, pode continuar falando, né? Ela tem, é uma imagem que tem o rabisco, esse é o primeiro rabisco, é armário gigante. Pode dizer para você. E você vê embaixo como ficou isso no jogo pronto, né? Você vê que o armário não ficou tão gigante assim, né? Durante o processo ele tomou alguma decisão para reduzir esse armário, né? O beliche. Beliche, né? O beliche tinha os brinquedos pequenos no primeiro esboço. No jogo que você joga, os brinquedos são grandes, que estão em cima do beliche, né? Então, é esse material que a gente não conhece, que eu quis mostrar para as pessoas para ver todo esse... Ah, tem um material que eu adoro, que ele tem mancha de café em cima. Tem o registro da produção, né? Tem o registro de produção. Das horas de produção. É o registro vivo, sabe? De você, né? Você olhar aquela mancha de café, você cria um monte de narrativas na sua cabeça. O que será? Será que ele estava trabalhando com o café do lado? Será que está fazendo isso de madrugada? Será que alguém derrubou café? Será que aquilo é intencional para dar uma cor na folha, né? Então, quando a gente acompanha esses processos, a gente tem uma série de outras histórias, de outros processos que não estão presentes no jogo. Não estão presentes visualmente, mas muitas vezes você sente aquilo. É por isso que o subtítulo da exposição é o visível e o sensível. Porque tem algumas coisas que você vê, mas tem umas que você não vê, mas, de certo modo, elas estão lá presentes e elas fazem parte dessa experiência, né? Tem um painel, por exemplo, que mostra 15 interações que foram necessárias para chegar num logotipo final, né? Como o logotipo do jogo comércio. E está tudo registrado lá, todos os processos, né? E aí você olha o primeiro, você olha o último, você vê como é que vai surgindo as coisas dentro, como é que eles, depois de um certo momento, o logotipo está mais ou menos resolvido, mas ele precisa de um polimento ainda, espaçar melhor as letras, acertar as cores, né? Então, isso é... a gente vê quando compra o jogo, quando vê o jogo na internet, só o final, né? Mas aquela produção toda conta uma história muito bacana, muito bonita, que a gente não vê. Você sente o resultado daquilo, mas você não enxerga aquilo tudo. E é um trabalho de toda uma equipe, né? A escolha das cores, das formas, das proporções, textura. Tudo isso vai estar dentro dessa pesquisa, professor? Sim, esses dois jogos que estão na exposição, que são o Chroma Squad, da Behold Studios lá de Brasília, e o My Night Job, da WebCore Games em São Paulo, né? São produtos que foram feitos com equipes em torno de 10, 14 pessoas, assim, né? Você tem 3 ou 4 artistas, 3 ou 4 programadores, né? Mas só isso não faz o jogo, né? Você tem o game designer, tem a pessoa que vende, a pessoa que produz, que fica cobrando quem já acabou, quem está atrasado, né? Porque você tem prazo para fazer os jogos, né? Não é aquela coisa romântica que uma pessoa faz tudo, que ela faz no tempo livre, né? Aí demora 10 anos para fazer o jogo. Não, eles têm verba, eles têm prazo, eles têm, né? Exatamente, eles têm que cumprir esses prazos. E esses jogos são colocados em sistemas de vendas mundiais, assim, para todo mundo poder jogar. Então, o jogo, ele tem que ter a linguagem do próprio jogo, que um brasileiro consiga jogar, mas que um americano consiga jogar, que um japonês consiga jogar, que um árabe consiga jogar, né? E a história tem que ser contada através do próprio jogo. O senhor já citou o tema da exposição, né? O que aconteceu essa semana, até ontem, né? Exposição, Art Game Brasil, o tema, o visível e o sensível no jogo digital. Conta pra gente como é que foi um pouco dessa semana, né? Que foi exposto do dia 1 ao dia 10 de junho, na Galeria de Arte do The Art, né? Como é que foi essa exposição, a recepção dos alunos ou professoras? Teve muita gente de fora, né? Teve, a mídia recebeu bem a nossa exposição, fico muito feliz, né? Foi bastante divulgada e foi interessante que os alunos gostaram, assim, muitos deles tiveram essa noção pela primeira vez, né? Embora eu tenha disciplina sobre isso, não são disciplinas obrigatórias, não são todos alunos que fazem, né? Mas são optativas, vem gente de outros cursos fazer também, né? E essas pessoas que não conheciam, agora começam a olhar a exposição contra os jogos, né? Teve até uma jornalista que foi lá e olhou aquilo tudo e falou, nossa, agora eu consigo entender, chegar aos jogos de uma maneira diferente, né? Teve um público bem jovem, né? Crianças aí de 10 anos, 10 anos ainda criança hoje? Pois é, ela. Tirando foto e mostrando para os outros, né? Foram com os amiguinhos, né? Teve gente de grupos e desenvolvedores, né? Que foram lá conhecer o... Mesmo para quem é desenvolvedor, ele quer conhecer o processo do outro, né? Para comparar os processos, ver se eles são produtivos ou se eles são criativos, né? E foi bem interessante o pessoal lá do departamento falando assim, Nossa, Raul, quanta gente de fora, assim, né? É um tema, assim, que atrai as pessoas e é um... Dentro do The Art, do Departamento de Artes, tem muito aquelas exposições autorais, sabe? Os corredores mesmo, né? Exatamente, os próprios corredores, né? São alunos ou artistas que fazem os trabalhos deles, né? E expõem aquilo como uma coisa autoral, né? Essa exposição, ela é documental, né? Então, dentro do The Art, também ela tem uma proposta um pouco diferente. Porque agora, depois de todos esses anos, é que a gente conseguiu começar a organizar a nossa galeria. Então, a partir desse ano, a galeria tem uma programação de exposições que, do começo do ano até o final do ano, né? Não vai ficar... Vai ficar poucos dias vazias, assim, que são os dias de montagem e desmontagem, né? Então, é uma galeria que é aberta à comunidade. Todo mundo que quiser ir lá, estiver passando perto do The Art, ou quiser se deslocar até lá, pode passar lá dentro, que sempre vai ter uma exposição, né? Diferente para as pessoas acompanharem, né? É uma dinâmica de uma certa audiência, né? No sentido de que você está assistindo, você está vendo, você está experimentando. Não só essas imagens da exposição, mas... E a pergunta que eu faço. Esse seu trabalho, ele tende a discutir uma questão da formação do leitor dos jogos, digamos assim, porque aí, quando... Como o senhor citou essa questão da própria jornalista, ou seja, há uma necessidade de pensar em uma formação de um novo leitor de jogos, e por aí você vai passar a entender os jogos com uma condição mais artística do que puramente um designer ou uma dinâmica só de jogos, do Fábio. Vai retornar o lúdico, mas vai retornar o poético. Tem muito esse debate hoje de se o jogo é arte ou não, né? Eu, como já tenho bastante idade, já passei por várias discussões. Eu já participei das discussões se fotografia era arte ou não, se vídeo era arte ou não, se animação era arte ou não. Agora está na dos jogos, né? Assim, eu não tenho nenhuma dúvida que o jogo é arte, né? Mas tem muita gente que tem, né? Então, eu acho legal que quando as pessoas enxergam esse processo, elas começam a olhar o jogo de outra forma, né? E é importante para as pessoas saberem a linha de... Aquilo que a gente enxerga no jogo é em torno de 20% do processo todo, né? Você não enxerga o código, você não enxerga as ideias, você não enxerga a mancha de café. Isso começa desde criança, né? Porque a mãe compra o game para a criança, mas, poxa, essa é a sua parte do lazer, essa é a sua parte aqui da escola. Tem que fazer o dever para depois ir para o lazer. Mas talvez ela não consiga enxergar que nos jogos existem acionamentos, motores, imagéticos, né? E criativos que podem, e estão nessa área artística, acionar, quem sabe, uma propensão para um artista dos games ou de outras expressões. Não só arte, mas tem jogos que têm muitas possibilidades cognitivas naquilo, né? Tem jogos que fazem você melhorar a sua memória, a sua cuidade visual, seu senso de resposta, suas tomadas de decisão, né? Então, tudo isso faz parte de uma espécie de educação não formal, né? A educação da escola é uma, mas a educação tem em todo lugar. Ela está dentro do mundo, o mundo é um processo educativo, né? Então, você tem pessoas que têm uma ótima educação formal, assim, por exemplo, dentro da escola, mas na hora de tomar decisões, ela toma decisões erradas, né? Ou então não consegue tomar decisões, né? Não consegue, fica em dúvida sobre o que vai fazer. E os jogos, como eles trabalham muito essa questão do perceptivo, da cognição, da memória, do foco, que é uma coisa importante hoje, né? Um pai reclamando para mim que o filho dele era hiperativo, eu falei assim, ah, se eu tivesse 200 canais de televisão, mais internet, eu seria hiperativo também. Hiperativo, é a formação da nova criança, né? Exato, e ela fica meio perdida, ela não tem o processo de edição ainda, de foco, né? Então, o jogo, ele traz isso da pessoa conseguir se concentrar, sabe? Ter foco durante algumas horas, né? Que é uma coisa que... Respeitar os estágios, né? É, quando a criança começa a ser educada, por exemplo, a educação da infantil é basicamente com jogos, né? Jogo de tabuleiro, jogo de quadra, né? E depois, com o tempo, isso é cortado da educação dela, né? Agora acabou a brincadeira, agora o negócio é sério. Nossa, sério. Mas é através do jogo de tabuleiro que ela aprende a respeitar o outro, esperar a vez, entender o que é uma regra, o que é uma obrigatoriedade, né? Participar da diversão não só dela, mas compartilhar aquilo com outras pessoas, né? Então, o jogo de tabuleiro que a criança joga bem cedo, ele é muito educativo, né? Ok, professor, a gente já está terminando. Eu gostaria de parabenizar essa construção da arte, do lúdico e da ciência também, né? Porque a ciência é muito, às vezes, dogmática, ideológica, e termina deixando a própria arte de lado em imagina os jogos, que aí talvez está ainda entrando nessa narrativa científica. E eu queria que o senhor pudesse deixar para o público o convite aí, obviamente que vai para outras cidades do nosso país, mas se tem algum endereço, por onde eles possam acompanhar na internet também, essas exposições? Sim, a gente tem uma página no Facebook, uma fanpage lá, chamada Art Game Brasil, que a gente vai disponibilizar todo o roteiro da... Agora, provavelmente, ela deve estar indo para o interior de São Paulo, né? Já tem outras pessoas inscritas aí na fila, né? O pessoal de Brasília está querendo receber a exposição, o pessoal de Salvador já conversou comigo, né? Então, é só uma questão de logística agora, de achar um espaço para a exposição, né? É uma exposição que eu já montei com um sistema fácil de empacotar e embalar, ela vai com um manual de instruções, tá? Para a pessoa montar. Convido as pessoas que estão assistindo, se alguém quiser receber a exposição, entre em contato comigo através da fanpage, que a gente acha um lugar na fila para receber a exposição. São 16 painéis, né? Então, dá para expor em corredor, em galeria, né? Em sesques, aonde você conseguir, né? Não custa nada, tá? Só vai custar o transporte mesmo, e de lá a pessoa recebe, faz a exposição, me devolve e eu mando para outro lugar. Ok, professor Roger, muito obrigado. Eu que agradeço, fico feliz por ter vindo e dou os parabéns, ele, para o programa de vocês e pela importância que vocês têm na educação. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado também pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho